Mantenha os pés à largura das ancas e balança os braços para baixo e para cima 4 vezes, alongando bem a coluna em cima. Experimente agora levantar os calcanhares quando esticas os braços para o teto. Também 4 vezes. Deita o ar fora quando vais abaixo e inspira quando sobes. Mãos atrás da cabeça, inspira e estende o corpo. Deita o ar fora e articula para baixo até meio. Inspira e ao expirar desenrola novamente. Estenda a coluna, mãos atrás da cabeça. Volta a articular para baixo ao expirar, toca no chão se possível. Desenrola, expirando novamente. Repete mais 2 vezes. Inclina lateralmente o corpo e deixa o corpo fletir à frente e desenrola pelo lado oposto. Repete pelo outro lado, inclina lateralmente, vai à frente e desenrola pelo lado oposto. Vamos fazer isto mais 3 vezes para cada lado. Dobra um pouquinho a joelho quando vais à frente. Deita o ar fora quando vais abaixo e inspira quando vais acima. Procura o comprimento da coluna. Vamos fazer um agachamento, elevando os braços para cima, deixando a cabeça entre os dois braços. E mantendo a coluna longa, repete 8 vezes. Se for necessário, baixar um pouco os braços. Atenção à posição da coluna. Vamos sentar atrás. Leva uma perna atrás, toca no chão e volta a subir. Repete do outro lado. E sobe. Agacha, estica uma perna atrás, volta e desfaz o agachamento. Repete do outro lado. Leva uma perna atrás, mãos atrás da cabeça e vamos rodar na direção da perna que está à frente. 8 vezes. Insistindo. Mantendo a coluna longa. Volta a agachar, faz o mesmo do outro lado, estica a outra perna e roda para a perna que está à frente. 8 vezes. Vamos voltar a repetir. Mãos atrás da cabeça, roda 8 vezes. E no final, vais esticar os braços. Mantenha a posição das ancas para a frente. Mãos na cabeça, estica os braços e volta a trazer a perna para a frente. Repete do outro lado. Estica os braços no final, mantendo o alongamento da coluna. Vem ao centro, estica os braços para cima, recolhe a perna e sobe. Articula a coluna agora para baixo, leva as mãos ao chão e vamos para a posição de 4 apoios. Nesta posição, vamos levantar e descer os joelhos do colchão duas vezes. Depois levanta, deixa um pequeno espaço entre os joelhos e colchão e flete e estenda a coluna. Deitando o ar fora, fletindo, estendendo e inspirando. Repete também 4 vezes. Pousa os joelhos, pousa os pés, olha para trás e senta atrás enquanto tentas olhar para o teu pé. Procura manter a bacia estável. Vamos fazer também 4 vezes de cada lado. Estamos a trabalhar a flexão lateral da coluna. Coloca os pés no chão, vai atrás com a bacia e estica as pernas para uma prancha. Mantém a coluna neutra, sem dobrar. Sem estender. Quando fores atrás, levanta a bacia para o teto, volta a fletir e vai à frente. Vamos fazer isto à volta de 8 repetições. Fica na posição de down dog e empurra as mãos para longe e aproxima os ombros das orelhas. Deixe-os depois descer na direção da bacia. Vamos fazer isto 8 vezes. Levanta depois os calcanhares, levanta a bacia, dobra os joelhos ao peito e volta a esticar as pernas afundando os calcanhares. Estamos a aprofundar esta posição. Vamos fazer isto 4 vezes também. Vamos sentar agora no colchão. Articula a coluna para baixo, só até meio, deitando o ar fora para subir. Deixe os joelhos à largura das ancas e ligeiramente fletidos. Se for necessário, agarre na parte de trás das pernas. Fica ligeiramente atrás e faz apenas um movimento de flexão e extensão dos ombros. Leva as mãos ao teto e leva as mãos à frente. Procura mover só os braços. Vamos fazer isto 8 vezes. Em seguida, deixe os braços no teto e sobe só o tronco. Ligeiramente. 8 vezes também. Deixe tudo no colchão e espreguiça. Deita o ar fora, leva os braços ao lado do corpo, sobe o tronco e sobe as pernas dobrando os joelhos. Vamos passar para o exercício 100. Eleva o tronco, olha para as pernas. Vamos esticar os braços. Vamos fazer 5 batidas na inspiração com os braços e 5 batidas na expiração com os braços. Na inspiração, vira as palmas das mãos para baixo. Na inspiração, vira as palmas das mãos para cima. Vamos fazer isto 10 vezes. Como opção avançada, pode esticar as pernas. Mantém as duas pernas o mais próximas possível uma da outra. Mantém o tronco em cima e dobra os joelhos para fora, mantendo os calcanhares juntos. 10 vezes. Volta a esticar, mantendo as pernas bem longas. Traz as pernas para o teto e relaxa o tronco no colchão. Vamos elevar apenas uma das pernas para o teto. Flete e estende o tornozelo 4 vezes. Sobe o tronco, mantém os braços fora do colchão e faz 4 círculos para cada lado, mantendo a outra perna no colchão, com o pé fletido. Eleva a outra perna e agora desenha novamente os 4 círculos para cada lado. Mantenha a estabilidade do tronco aqui. Apenas a perna que está em cima é que se move. No final, agarra a perna de cima e vamos subir o mais longe possível, aproximando o tronco da perna. Flete o tornozelo. Deixe devagar e repete o outro lado. Flexão e extensão do tornozelo. 4 círculos para um lado e para o outro. Depois, 4 círculos para um lado e para o outro, com a outra perna fora do colchão. No final, agarra a perna e sobe o mais alto possível, fletindo o pé. Desce devagar. Circula os braços e comece a articular a coluna para cima. Roll up. Vai à frente e cresce. Volta a descer, pernas bem juntas. Inspira atrás. Deita o ar fora. Procura articular vértebra por vértebra, sem a ajuda das pernas. Vai à frente e desenrola. Desenrola. Vamos continuar. Última vez. Afasta os pés, flete os tornozeles e leva os braços à largura dos ombros e ao nível dos ombros à frente. Vamos alongar a parte superior da coluna. Imagina que as tuas costelas sobem e depois avançam para a frente, desenhando um arco. Vamos fazer isto 8 vezes. Afasta os braços, roda na direção de um dos pés e passa a mão por fora do pé. Repete para o lado oposto. Procura alongar a coluna neste movimento, sem colapsar. Vamos continuar. E muda a posição do braço de trás, virando a palma da mão para cima, quando inclinas à frente. Aproxima as pernas, agarra nas canelas e balança atrás. Para uma opção mais avançada, vamos deixar o polegar nos ombros e o dedo mindinho contra a coxa. Quando balançares, vamos procurar não afastar estes dois pontos. Deita o ar fora para cima e mantém a posição do corpo. Estica a frente no final, afastando as pernas e depois desenrola para descer para o colchão. Eleva os pés para o teto, à largura das ancas. Deixe os braços no chão, ao lado do corpo e articula a coluna para cima e para trás. Deixe os pés fletidos. Procura tocar com os pés no chão, apoiando apenas nos ombros. Junta depois as pernas e controla a descida. Circula as pernas novamente. Flete os pés e leva as pernas para trás. Aproximando o chão, se possível. Junta para voltar ao início. Circula, flete e leva as ancas e a coluna. E afunda os pés no chão. Junta e desce devagar. Agora segue com as pernas juntas, vai acima e atrás. Toca no chão, afasta e flete os pés. E desce controladamente. Circula para juntar, ponta dos pés. Leva os pés para trás, afasta e desce devagar. Mais uma vez. Sol. Afasta, flete. Na descida, agarra logo nas pernas e procura o teu equilíbrio. Este é o Open Leg Rocker. Vamos atrás, tal como no Rolling Like a Ball. Apoia nos ombros e volta. Esta é uma posição avançada e o segredo aqui é manter as pernas com tensão para a frente. E manter os braços com força a puxar na direção oposta. Aqui encontramos o nosso ponto de equilíbrio. Vamos fazer isto oito vezes. Procura apoiar apenas nos ombros quando vais atrás. Junta depois as pernas no final. Teaser, posição avançada. Procura estabilizar o tronco e desce e sobe as pernas oito vezes. Depois faz a mesma coisa com o tronco, mantendo as pernas o mais imóveis possível. Agora, opção, fletir os joanos. Leva os braços atrás e mantém. Vamos virar agora de barriga para baixo. Fica em posição de prancha com as mãos no chão. Sobe e desce uma das pernas. Mantendo a coluna neutra. Mantendo a coluna neutra. Vamos fazer isto oito vezes. Troca de lado. Vira o corpo para um dos lados e estende. Faz uma flexão lateral da coluna e agora leva o braço de cima ao pé que está mais atrás. Flexão lateral da coluna. Deita o ar fora. Tenta levar a mão ao pé mais atrás. Flexão lateral da coluna. E toca atrás, mais uma vez. Flexão lateral da coluna. E toca atrás, insiste, quatro vezes. Abra e volta à posição de prancha. Faz tudo igual para o outro lado. Insiste, quatro vezes no final. Volta para a posição de prancha e desce devagar para o colchão. Com o oce em joelho. Deixa as mãos ao lado do peito. Empurra o peito para cima. Trazendo as ancas também para cima. E baloiça, mantendo o corpo com a mesma posição. Contraia o abdominal. Olhar em frente. Vamos fazer isto oito vezes. Deixa o corpo no colchão. Levanta só as mãos e os antebraços. Olhe em frente. Estica os braços para a frente e circula. E volta ao mesmo sítio. Mantenha a extensão do corpo enquanto circulas os braços. E atenção na parte superior das costas. Aproxima bem o osso público contra o colchão. E contraia o teu abdominal. Vamos fazer isto oito vezes. Inspira para subir. Inspira para circular. Mãos atrás do corpo. Junta as pernas. E vamos olhar para um dos lados. Vamos bater três vezes com os calcanhares na direção dos glúteos. E estender o corpo levando as mãos atrás. Olha para o outro lado. Olha para o outro lado. Puxa três vezes os calcanhares. E estende. Vamos repetir isto oito vezes para cada lado. Ao fletir os joelhos. Pensa em manter o corpo na mesma posição sem balançar. Deixe os braços esticados em V. À frente da cabeça. E vamos afastar também um pouco os pés. Estende o tronco. Olha em frente e levanta braço e perna opostos. Alterna um e outro. Swimming. Aqui o desafio é manter o tronco imóvel. E manter a coordenação dos braços e das pernas. Vamos repetir também oito vezes. Coloca as mãos debaixo dos ombros. E pressiona para cima em push-up. Caminha para trás para os pés. A largura das ancas. E desenrola inspirando.